Oi, oi meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Thalita, criadora de conteúdo UGC. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o curso que eu fiz quando eu comecei nessa profissão. Pra quem não sabe, UGC é conteúdo gerado pelo usuário, mas já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal pra gente atingir 6 mil inscritos e deixa seu like no vídeo também pra não esquecer lá no final. Então pra quem não sabe, eu comecei como UGC faz mais ou menos dois meses e meio, tá? Então eu descobri UGC por acaso aqui na internet. Eu estava voltando a gravar conteúdos pra internet quando começou a aparecer pra mim sobre o UGC. Até o momento eu não sabia o que que era, então eu comecei a pesquisar bastante. Vi que era basicamente tudo que eu já fazia aqui na internet e eu apenas não estava ganhando dinheiro com isso. E o UGC ia me trazer essa possibilidade de poder ganhar dinheiro com a internet. Então eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais ali nas pesquisas sobre o que que era, como que fazia, como que eu conseguia abordar uma marca e tudo mais. E então apareceu pra mim a plataforma do seu influencer. Até o momento eu não sabia ainda que tinha cursos, né? Eu conheci a plataforma do seu influencer e comecei a pesquisar, a ver na internet os feedbacks, pessoas que já haviam feito o curso, né? O que que elas estavam achando da plataforma e eu acabei me identificando ali com a plataforma. Foi então que eu fui tentar, né? Como que me cadastra nessa plataforma? Como que eu faço? Pra quem não sabe, a plataforma do seu influencer é uma plataforma onde as marcas, elas divulgam as campanhas e você, como influenciadora ou UGC, você consegue se cadastrar pra essas campanhas. Então as marcas, elas podem te selecionar ali pela plataforma, né? Então é uma forma mais fácil de você conseguir trabalhos. Então eu fui me cadastrar na plataforma e eu vi que não dava simplesmente pra eu chegar lá e me cadastrar. Então eu descobri a Rafaela Chagas. A Rafaela Chagas, ela disponibiliza um curso e quando você compra o curso, você tem acesso a essa plataforma. Foi então que eu comecei a pesquisar bastante então sobre agora o curso, né? Vi que as pessoas estavam falando muito bem em relação ao curso e falei assim, Ah, vou tentar, vou comprar esse curso, parcela aí em um milhão de vezes e vamos ver se dá certo, né? Então faz mais ou menos uns três meses se a gente juntar isso tudo aí. Porque teve esse tempo de eu pesquisar o que que era, de eu descobrir a plataforma, de eu comprar o curso e de começar a fazer as aulas e depois postar aqui no YouTube. Então faz mais ou menos uns três meses arredondando, tá bom? Bom, então no começo, quando eu comecei a postar no YouTube, eu não poderia vir aqui e dar um feedback pra vocês. Até porque nem eu tinha um feedback ainda se eu achava bom ou ruim. Eu comecei a fazer o curso da Rafaela Chagas. O curso em si, vale a pena? Vale, tá? Eu amei o curso. Eu super me identifiquei com a Rafaela, com a forma dela falar, com a forma dela ensinar. Inclusive, já fiz outros cursos de UGC e o da Rafaela Chagas, até o momento é o melhor curso. Eu não sabia nada quando eu comecei nessa profissão, nada, nada assim de UGC, do zero. Como vocês podem ver, eu nem estava gravando mais conteúdo pra internet. Descobri assim, sem querer, o curso e foi o melhor curso que eu já fiz, o melhor curso que eu fiz em relação a didática, a conteúdo, a tudo, tudo. Ela explica assim perfeitamente. Agora da plataforma, vou ser sincera pra vocês. Até hoje eu nunca consegui ser aprovada em nenhuma campanha pela plataforma. Todas as parcerias que eu consigo é por fora, por rede social, Instagram, TikTok, são parcerias que eu entro em contato. Mas hoje eu já estou recebendo bastante marcas entrando em contato comigo. O que eu posso dizer sobre o curso, sobre a plataforma? Eles disponibilizam um portfólio muito legal, onde você consegue subir todos os seus trabalhos. Isso facilita muito, muito pra você poder mostrar pras marcas todos os seus trabalhos, tá bom? Então eu gosto bastante da plataforma por conta disso. Eu me inscrevo nas campanhas todos os dias, tem campanha nova geralmente. Então eu sempre me inscrevo, mas como eu falei, já tentei abordar as marcas de várias formas. E nenhuma forma, pelo menos pra mim até hoje, deu certo, tá? De uns tempos pra cá, o que eu fiz? Por quê? Porque eu falei assim, o curso pra mim tava ok, eu super recomendo, é maravilhoso. Pra você que não sabe nada de UDC como eu, hoje, em dois meses e meio, vamos falar assim, porque eu ainda tenho... Ai, meu Deus! Então assim, em relação ao curso em si, eu super recomendo. É o melhor curso de UDC que eu já vi, tá bom? E assim, ele me abriu muitas portas. Hoje eu consigo trabalhos por conta de tudo que eu aprendi no curso. Posso não conseguir trabalho pela plataforma? Sim, mas por fora eu consigo e eu utilizo todas as técnicas que eu aprendi no curso. E assim, eu tava muito incomodada porque eu não conseguia ser aprovada em nenhuma campanha na plataforma, né? Comecei a seguir algumas meninas que eram aprovadas e eu percebi que essas meninas vendiam o curso, né? Pra quem não sabe, o curso da Rafaela Chagas é pela Hotmart. Então você tem possibilidades de ser afiliada da Hotmart também e vender o curso, né? E eu vejo que muitas dessas meninas, elas vendem o curso. Então, se isso é uma estratégia de marketing ou não, eu já não sei, tá bom? Mas assim, em três meses, em dois meses e meio, eu não fui aprovada em nenhuma campanha. Já tentei abordar as marcas de todas as formas possíveis. Já reparei também que por mais que a Rafaela Chagas poste nos stories dela, que o Instagram do seu influencer poste nos stories pessoas 200, 300 seguidores sendo aprovadas, eu vejo muitas meninas com muito mais seguidores sendo aprovadas pelas marcas pela plataforma. Então, eu não sei qual que é o critério de avaliação ali da plataforma, mas que é isso. Essa é a minha opinião aqui, ó. Então, em relação à plataforma ser aprovada, até hoje eu ainda não consegui, não. Vale a pena ou não? Vale. O curso. Não compre o curso só porque você quer participar da plataforma, não. Pra mim, a plataforma ainda não é uma das melhores pra conseguir trabalho, até hoje eu ainda não consegui. Mas, em relação ao curso, e eu não vendo, tá, gente? Eu não sou afiliada na Hotmart, nada disso, tá bom? Então, em relação ao curso, eu gosto muito. Assim, foi o melhor curso de UDC que eu já fiz. Mas também não basta só fazer o curso. Você tem que fazer o curso e colocar tudo o que você aprende no curso em prática, tá bom? Não adianta também você comprar o curso e depois falar assim, Ai, mas pra mim não deu certo. Aí você vai ver, a pessoa não postou, não fez um portfólio, não fez nenhum vídeo, grava vídeo uma semana, na outra semana não quer mais gravar, entendeu? O curso em si vale muito a pena, eu gostei bastante. A Rafaela, assim, tá de parabéns, porque hoje é a minha inspiração brasileira de criadora de conteúdo do UDC, tá? Então, em relação ao curso, gosto muito. Em relação à plataforma, como eu não fui aprovada em campanha nenhuma, pra mim não é a minha favorita. Essa é a minha opinião sincera. Não estou aqui pra criticar ninguém, pra falar mal de ninguém, nada disso. Estou aqui pra dar a minha opinião sobre o que eu estou achando do curso e da plataforma. Espero que vocês tenham gostado, se houver alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários que eu sempre respondo vocês, tudo bem? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!